Fala galera, isso aqui é mais um Erdesaria, eu estou aqui na Torre de Vigilância Pois o Marcelo e a Andresa ainda estão lá em São Paulo na CCXP E hoje a gente fica com imagens e vídeos do segundo dia Manda ver aí Marcelo e Andresa Fala galera, a gente terminou mais um dia aqui da CCXP Muito barulho, não sei se vocês estão me ouvindo bem Mas é porque a coisa aqui é frenética, é muito boa A gente vai contar o melhor desse dia Que a gente viveu hoje, a partir de agora Então que vocês fiquem ligados Galera, eu sou o Marcelo e 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 a gente pretende ir na aula O Marcelo e 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 a gente acompanha aí Eu fui ao ano que vem a Milta em 2013 a 1860 Então é isso? Da 19今 a gente não vai começar, só ainda é os quatro dias que a gente vai louco Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você, eu amo você! 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 Não me engano, não me engano. Como foi ele para trabalhar com ele? Qual foi o seu objetivo? O meu Deus, o meu Deus! Dean... Dean é a pessoa mais agradável. Eu tinha muitas crianças na escola enfileiradas e eu estava muito preocupado porque ia começar a chover e estava frio e o uniforme das crianças era camiseta e tal. Eu não sabia o que eu fazia para deixar a experiência menos desconfortável para as crianças. Eu tentava ir lá, brincar, conversar e tal. E o Carlos saiu lá do camarim dele, lá de onde estava sentado, foi lá na frente e começou a fazer um show para as crianças para entreter e foi muito legal. Então a gente tem uma história muito legal, isso é muito legal. Danilo, você trabalhou nisso? Sim. Quanto tempo você vai trabalhar juntos? Eu não achava que seria possível que um robô conseguisse encontrar lugar num panteão de Star Wars entre os robôs e ficar tão querido tão rápido quanto o R2-D2 e o C3PO. Mas o BB-8 eu acho que ele entrou no cânone de Star Wars de uma maneira que eu não sei, eu não devo ter visto nada assim. Então parabéns pelo trabalho do BB-8. Obrigado. Obrigado. Gareth brought his hand-held and documentary style to the Star Wars canvas. Você ainda está no Galaxy Far, Far Away, mas você está no Galaxy Far, Far Away. No Empire Strikes Back, você viu uma batalha com Attack Walkers. Acabou de sair daqui do painel de Frank Miller aqui na CCSP, foi incrível. Tudo que ele falou, falou um pouco do passado, do que ele fez. Falou de muita coisa do que ele já trabalhou, das histórias consagradas dele, mas também falou sobre o futuro, o futuro do que ele está fazendo, do que ele vai fazer aí. E foi muito bom ter visto Frank Miller. Cara, esse cara é uma lenda, uma lenda dos quadrinhos. Quem lê o quadrinho não conhece Frank Miller, é impossível. E foi muito bom. Estava ele, Paul Pop, foi muito interessante. Eu estou achando uma oportunidade única de a gente poder aprender. Falaram muito sobre quadrinhos. Era uma coisa que a gente estava esperando que eles falassem. E tem muita coisa boa ainda que Frank Miller pode dar para a gente. Então, quando você fez o trabalho original, com certeza que mais volume ajuda, até certo ponto, mas no trabalho, você como um artista criativo, o legal é fazer aquilo que você imagina. E nesse sentido, o trabalho do diretor de animação não é só tentar imitar, reproduzir o mangá. O mangá e o cinema são mídias completamente diferentes e não podem fazer uma adaptação tão literal assim. Olha, gente, as pessoas me perguntam, se eu me sentia pressurado por isso. Mas a verdade é que eu estou tão animado para ir para o filme, que as pessoas já amam os personagens. A maior coisa sobre o primeiro Guardians da Galaxia foi introduzir tantos diferentes personagens, que todos tinham estranhos e todos eles, só um, eram aliens. E para poder ir para o filme, o Guardians da Galaxia, com characters que o mundo já ama, é muito mais divertido e muito mais divertido. E muito mais divertido para mim. E é muito legal para poder surpreender vocês em tantas maneiras diferentes, para poder fazer coisas mais fortes, para mais action, mais aventura, mais emoção, mais amor, mais heart e mais humor. E eu acho que esse é o volume 2. . . . . Jameis Go! 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 E a recepção que vocês me dão aqui hoje significa o mundo para mim. Jameis Go! 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 Jameis E aí galera, viram aí? Andresa e Marcelo estão arrebentando lá Olha só, eu estou querendo minhas lembrancinhas Manda aí Não está sendo fácil não ficar aqui na torre de vigilância Não está pensando que é fácil, é herói sozinho Mas está legal, estou esperando os presentinhos Valeu E aí